Ó, esse pedaço aqui, não convenceu, tá? Eu vou dar o coronavírus! Meu Deus! Olha a Letícia! Querido aniversário! Fala aí, meus amores, estou aí com vocês. Eu sou a Letícia Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal. E, gente, seguinte, no vídeo anterior, deu um erro na minha câmera, como vocês podem ver no vídeo anterior, entrou água dentro do microfone, então, gente, estou fazendo esse começo do vídeo de novo, porque quando eu terminei o vídeo anterior, eu já comecei o vídeo do bolo. Vou deixar vocês com o vídeo, então, gente, sem enrolação, sem nada, porque esse vídeo está muito engraçado, está muito bom. Então é isso, gente, beijos! Por quê? Por quê? Por quê? Ah, velhinha! Pega a velhinha e joga no bolo. Gente, vamos levando lá pra cima, e a mamãe vai pegar a coca, eu vou, estou levando só o gelo, e a Nath está levando o bolo. Mas, enfim, a gente vai subir lá em cima. Nossa, eu juro que eu amo com sua pele. Mas, nossa, já virado? E aí, que valido. A gente vai ficar em cima, a gente vai ficar falando um pouquinho mais longe, e eu vou jogar no bolo, e esse prático chegará. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! No seu... A confiência, só na hora. Você fez? Fez. Fez nada, não? Não? Não pode. Então ele fez nessa. Olha, aniversariante! Obrigado, juro. Do nada. Feliz aniversário que deu sua mãe. Não, juro. Não, o coronário só tá atrapalhando. Um abraço aqui, cara. Tá gordinho, né? Não, é bocheque. Obrigado, mãe. Nossa, que bolo legal! Bonito, né? Foi mesmo? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu sei que você só tá gravando, mas a mãe que fez tudo. Muito obrigada, mãe. Olha, foi bom. Viu? Não, não, mãe. Nada bem, nada bem. E eu sabia de tudo também, caralho. Parabéns! Ai, que fofo! A Nath também. Amor, você já me fez um bolo? É, eu tô sempre presente nessa surpresa. Você gosta de bolo ou você gosta de mim? Ah, dos dois. Mas enfim, igual a gente tá falando de bolo, vamos comer esse bolinho logo? Amor, esse é bom, experimenta pra você ver. Mô, não posso ter. Ah, já comeu. Ainda comeu, já? O bolo é meu. Olha as emendas que tem no bolo. É tudo a Nath. Nossa, gostei do bolo da Porsche aqui, hein? Chuchuchuco, né? Que legal, hein? Acho que esse bolo da Porsche. Deixa eu gravar um estarzinho do meu bolo. Então vai, faz estarzinho do seu bolo. Hum, legal. E o seu primeiro pedaço de bolo, eu quero saber, hein? Quero saber, hein? Vai ser meu. Foi o primeiro aí. Parabéns. E... Tá bom, pode ser da mãe. Ah! Nossa, mãe, você tá... Não é pra derrubar na minha cama, vocês tão ouvindo? Não! Eu não tô ouvindo nada. Não é pra derrubar na minha cama. E não é pra ficar jogando bolo na outra pessoa. É pra pegar o bolo e comer o bolo. Essa outra pessoa não pode ser eu. Tá bom. Vamos. Vai jogar tudo nas minhas costas. Vamos mudar os bolo na casa do Letícia? Você tá fazendo a bolo na piscina de novo. É só... É três pessoas. É, o Coral tá... Tá colocando seus amigos imaginários aqui, amor. É verdade. É isso. Quantas pessoas te convidou? É só quatro pessoas que vai comer e você nem vai comer. Primeiro pedaço. Hoje elas levam, né? São tontos. Nina, pode sair, vai. Gente, é meme, tá bom? É tudo brincadeirinha. Você tá muito nova, então? Ó, a Gracia e a mãe tá aí. Quem mais é o primeiro pedaço? Meu. 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 Iiiiiiii... Ah, mas o coronado. Primeiro pedaço é... Meu. Nossa, amor. Gente, não. A gente tá colocando... Um replay aí do não dele. Esse primeiro pedaço vai pra pessoa que... Te pariu. Me ajuda... É coronado. Me ajuda e... É coronado. É muito esforçado. Ai, que lindo. Obrigada. Que... Trabalha muito nessa vida. Meu YouTube, obrigado. Que ninguém sabe reconhecer o valor que ela tem. Sou eu. Né? Ah, então sou eu agora. Agora é meu. Esse primeiro pedaço vai com muita honra e determinação na minha vida. É muito honroso isso. É muito honroso. Tá? Mãe. É só. Esse segundo pedaço vai com uma pessoa... Muito esforçado, não é mesmo? Eu tenho que colocar uma ovelhinha. Não quero... Eu quero sem ela. Eu quero sem ela. Não quero excesso de mão na minha boca. Esse primeiro... Esse segundo... Esse segundo pedaço vai com uma pessoa muito especial. Tá ligado, né? Mano, eu vou dar ele uma pessoa que sempre também me ajuda muito. É uma pessoa que tem um carinho muito grande pra mim. Que sempre tá comigo. Né? Coronavé. Tá ligado agora. Amor. Eu vou falar pra você que esse segundo pedaço vai ser... Seu! Tinha que ser, coitada. Não, tô certo. Engraçadinho você, né? Não. Aqui, entre a sua família, eu aceito os meus pedaços. Mas entre o Coronaví, eu morro. Ai, não tem como. Agora a gente vai saber a verdade. Não, tem o Felipe ainda. Tem o Fê ainda. Depois, amor. Ó, eu... Vai, parceiro. Ó, vai aí, mano. Fala aí. Desse jeito, né? Ó, eu vou dar esse terceiro pedaço aqui. Nossa! Porra! Meu irmão, que ele tá morrendo de vontade com esse bolo. Tá morrendo de bolo? A porra! Agora é a hora da verdade. Agora vai. E aí, amor? Qual vai ser, mano? Ó, agora esse pedaço... Fala pra nós. Meu Deus. Não tô fazendo o que eu falei pra ela fazer. Não tô fazendo o que eu falei pra ela fazer. Não tô fazendo o que eu falei pra ela fazer. Ah, manda, amor. E agora eu quero ver. Agora é a treta. Eu vou embora, tá? Amor, é término. Esse quarto pedaço aqui tem muita responsabilidade porque é uma das pessoas que eu amo na minha vida, sabe? Não quero colocar por último. Amor, tem que ser, amor. É, é uma pessoa que tá comigo todos os dias. Pode ser de dia, pode ser de noite, de todas as horas. Tá ligado? Coronado de noite com o Léo? Você é pilanda desse jeito, Leonardo. Isso, amor. Continua. Você vai madeirar pra ela desse jeito. É, amor. É, amor. Não, mano. Não faz isso. Essa pessoa pra mim... Eu tô sentindo que é o coronado. Ela. Eu tô sentindo que é o coronado. Mano, se for, véi, se for... Essa pessoa... Posso falar? O aniversário é meu. Claro. Tô colocando em pó pra nós dois pedaços. Aham, vai. Amorzinho, esse pedaço... Amor, eu juro por Deus que eu não falo com você hoje. Eu também. Não, vai embora. Não, ó. Esse pedaço... Esse pedaço, ó, eu vou deixar pra pessoa que eu amo muito. Tá, amor? Ih, coronado. Coronado. Deu ruim pra você, hein? Mas é uma pessoa também que, tipo assim, é muito forçada, então ela vale a pena. Não é, coronado? É. Tipo assim, ela faz pra merecer, né? Ela tá aqui até agora, né? Todo dia, todo dia, né? É, ela tá todo dia. É, ela só tá as vezes. É, só as vezes. É. É isso aí. Mas o meu sentimento... É mais caralho. Vai. Me dá. Ó, o meu sentimento faz o... Eu dar o pedaço... Ele conseguiu me falar. Não, amor. Eu tô aqui todos os dias no seu coraçãozinho, viu? Então é isso. Vai ter que ser meu mesmo. Por quê? Eu tô aqui no seu coraçãozinho todos os dias. Não, todos os dias. Durante seis anos. Vamos. Ó, esse pedaço aqui... Não convenceu, tá? Não é pra mim. Eu vou dar... O coronado! Mentira! A primeira pessoa levou um bolão no ro... Nossa, que feio! Nossa, que feio! Que feio! Entrou dentro do meu nariz, dentro do meu cérebro. Que feio! Eu tava enrolando e eu até tirei o garfinho quando eu trabalhava e eu tava só esperando no... Não, eu não acredito! Meu Deus! Meu Deus! Querido aniversário! Que gostoso o bolo! Meu Deus! Que gostoso esse bolo! Dá uma limpidinha! Hum, palhaço! Não é daqui, Felipe! Não é daqui, né? Não, vai ser nada! Hum, tá tão bom! O coronado queria bolo? Eu queria bolo, né? Eu queria, levei bolado. Mentira, eu nem vi você dar um sermão. E esse pedaço... Não, também nem vi abino. Mô, esse aqui é pra você, né? Agora eu nem quero mais. Pelo menos, se você não ganhou... Esse é pra você, amor! É pra você! Você quer comer? Eu quero sair do quarto, né? Vamos pensar assim, Nath, você foi a última! É! Pelo menos você não levou uma... Não, eu não quero agradecer tanto, eu não tinha recebido um pedaço na vida. Você é a última, porque... Olha, era pra ser eu ali. Eu não tô meio brigando, era pra ser a última mesmo. Mas enfim, gente, vamos comer aqui o bolo. Vou deixar a gente por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se eu vou falar se vocês vão se inscrever ainda. Mas é isso, valeu! Falou! É, não, cara, eu...